Ex-delegado regional de Varginha e Condenado O ex-delegado regional de Varginha, o Eriton, foi condenado a 19 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão e 3 meses de detenção em regime inicial fechado pelos crimes de corrupção passiva. 2. Organização Criminosa e Prevaricação Segundo o MP, ele é apontado como chefe de uma organização criminosa e lidera o esquema de recebimento de propinas em serviços do Detran. Além da coordenação, ele deverá ainda pagar multa de 470 mil reais por reparação, por danos morais e devolver 247 mil reais que, segundo o MP, são de propina que foram recebidas. Isso mesmo? Irmando a cidade de São Paulo em constitutional do Corpão Isso mesmo? Irmando os primeiros tesouros